Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Oliver Leonardo. Nesse vídeo, eu estarei reagindo à parceria do Matheus Carrilho com a Gloria Groover, Noite de Caça. Desde que ele anunciou esse lançamento, eu fiquei muito ansioso. São dois artistas que eu gosto bastante, que é a Gloria e o Matheus. E eu estou curioso para ver o que é que eles prepararam nesse clipe. Espero que vocês gostem desse vídeo, mas antes não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se vocês não estiverem inscritos. E vamos lá ver o que eles prepararam no videoclipe de Noite de Caça. Vamos lá! 3, 2, 1, vamos lá! Eita, o Matheus está muito selvagem, gente! Eita, olha a calça, meu amor! Eita! Olha a estátua dele! Eita, gente! Já vi a sombra da Gloria! Eita, Glória! Glória, Glória, Glória! Olha, gente, o cenário! Que massa! Eita, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória, mulher! Que maquiagem linda! Esse look, gente! Olha esse look! Olha esse look! Urra, meu nome não é Glória, mas faço enlouquecer! Olha a Lady Life! Olha a Lady Life, viu? Já chamou! Eita, Matheus, ela vai te devorar! Cuidado! Gente! Olha a Lady Life, viu? Eita, eita, bonequinha! Pegando a Carona! Eita, gente! É a Carona, viu? A Bicha Selvagem! A Linguada! Eita, menina! Essa selva pegou fogo, viu? Eita, eita, gente! Corre! Toma! Eita, Amanda! Eita, Bicha! Gente, a Bicha se garante, viu? Galera, não esperava nada menos do que Matheus e Carrilho e Glória Groove juntos. Os dois arrasaram nessa caça. Essa selva pegou fogo. E os looks, cabelo da Glória, maquiagem, os looks do Matheus, aquela calça, tava muito massa. E os dois arrasaram. A música, gente, eu não consegui concentrar na música porque era muita beleza e a selvageria tava solta nesse clipe. A parceria ficou muito linda, amei! Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Se vocês não estiverem inscritos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!